Olha essa Lady aqui Esse não é uma Imperatriz Cara Por que quando tem um Alistar Bot Eu não tô Bot pra ficar pegando alma em cima dele De Senna Senna Mid? Senna Mid? Bora? Lulu, ah Por que tem uma Lulu Support quando eu não tô AD Carry? Quando eu tô AD Carry é Seraphine Eu não sei do que jogar, acho que Caitlyn Mid é que tá ruim Jogar de Mago Tá E é horrível em Mid então Acho que eu posso começar de Gota né Contra Mumu Ah, o Graves não entrou Esses caras eram muito sorte né Tem uma Mumu Mid e vai ter Remake no outro time O que é isso? Do nada o suporte Partiu colher a alma né Desculpa, eu sei que vocês odeiam Mas eu amo Eu não vou testar a Ad Manopla? Não custa nada né, vamos testar O máximo custa uns PDL É Swain e Chaco o Bot Eu tô usando o Grasp porque eu vou testar a cena de Manopla Tragédia Tragédia Féss Third Féss 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 Bom, essa lane é relativamente tranquila pra farmar, pelo menos. Não, 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 não. Não, eu jurei que o Chaco e a Noa Felius, ele veio em mim. Se perdeu, resta a seguir os vídeos. Eu perdo, parece que tem mais que o Chaco e a Noa Felius. O Chaco e a Noa Felius Nossa, olha esse dragão Gente, não parece muito inteligente isso que a gente está fazendo. Não, não parece muito. Ah, como é que eu estou indo para a Inglaterra? Ah, eu estou bem. Ah, eu estou bem. Ah, eu estou bem. Ah! O que é isso? Nossa, eu tenho coisa, né? Nossa, ele morreu? Eu nem vi ele morrendo. Vou pegar a barricada, que eu não tô... Tô preso na lanterna, mas não tô morto. Você pode morrer, né? Ah, não é possível? Você pode morrer. Yep, eu tô ouvindo. A luz de Finanara não tem medo. Passa. Passa! 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 É uma coisa muito melhor, né? Era um palhacinho aquilo? É, tá nível 12! É um palhacinho! Eu penta! Seguindo a feira do meu boneco, tem vontade! Agora, não tiro! Aforte, né? Prisão, de novo! Que vida! Descobre! 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 femeja coquinha! Atenção espobre! Tchau. Ai? Tchau. Tchau. Meu Deus. Não tem que dar não. Muitas almas. Muitas almas. Tchau. 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 Nossa senhora. Quantos zonens vocês tem? Tchau. 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 Tchau.